Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Alô, mamãe, calma, mãe A mãe foi nos peitos, eu me imagino a novinha Eu sozinha nesse jeito, mamãe, calma, mãe Meu mamãe foi nos peitos Eu sozinha nesse jeito, vixe, que peitão Vixe, que bordão, ai meu Deus, que mulherão Vixe, que peitão, vixe, que pernão Vixe, que bordão, meu Deus, que mundo é Ah, papai, mamãe, calma Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tu me perguntou e aí tu tem coragem Chama Olha, mamãe, calma, mãe A mãe foi nos peitos, eu me imagino a novinha Eu sozinha nesse jeito Mamãe, calma, mãe Meu mamãe foi nos peitos Bisque, peitão, bisque, pernão Bisque, bordão, adeus que mulherão Bisque, peitão, bisque, pernão Bisque, bordão, adeus que mulherão Abre a mão e sobe o sol Respeita a polícia e diga Puxa o fã e diga, rapariga Onde?